Ao vir passear no Via Vale Garden, além de encontrar sempre os melhores produtos e atendimento, você tem diversas opções de lazer para toda a sua família. Conheça agora algumas delas. Já pensou em fazer uma miniatura sua? Pois na Q3D isso é possível. Além de encontrar itens colecionáveis de cinema, acessórios e trajes de personagens, como essas miniaturas e figuras de ação. Isso a partir de R$ 15,00. A Bia Rorte é o lugar ideal para você passar um momento agradável e degustar cervejas artesanais. E no dia 29 desse mês haverá degustação e cervejas em promoção. Conheça também a cerveja artesanal de Taubaté, Los Dias, por apenas R$ 15,50. E torne a sua vida mais animada e engraçada com os presentes e acessórios da loja Feliz da Vida. São enfeites que combinam com você, como essas almofadas temáticas a partir de R$ 34,90. Conforto e beleza até nos pés. As sandálias da Havaianas sempre inovam com uma linha completa de produtos exclusivos e customizados. E só aqui você encontra a edição limitada de Réveillon 2014 a partir de R$ 28,90. Tudo isso e muito mais no Via Valengarden, o melhor shopping de Taubaté.